Georgina Rodrigues está longe de Cristiano Ronaldo desde o fim de semana, a companheira do crack viajou até do Enzeres, na Argentina, no seu 25 aniversário, para visitar o pai, Jorge, que se encontra fragilizado no entanto. Dois detalhes saltaram à vista dos fãs mais atentos. Primeiro, Gil retirou o milionário Manel do compromisso que tem usado desde o verão passado, e que na altura até suscitara rumores de que seria uma aliança de noivado. Além disso, segundo o Correio da Manhã, Georgina ignorou completamente a declaração apaixonada que Cristiano Ronaldo deixou no Instagram, nem um comentário. E nem sequer um gosto. Felicidades para a mulher mais maravilhosa que Deus podia pôr no meu caminho. Escreveu CR7.